Olha só, olha que pergunta ótima isso aqui. Eu, inclusive, pretendo gravar um vídeo falando sobre isso. Fabrício, como eu ganho na loteria? É o meu sonho. Ah, Bela, é o seguinte, eu não... Você nunca vai ver, assim, nunca vai ver até hoje, né? Eu pretendo sim gravar um vídeo falando sobre loteria. Mas, é o seguinte, olha só, a forma mais fácil que tem de você ganhar na loteria é você não precisar disso, tá? É você... Se você emanar prosperidade, é a forma mais fácil. Enquanto você emana, eu quero ganhar, eu quero, eu preciso, isso vai mudar a minha vida, isso... Cara, a chance de você ganhar é muito pequena, beleza? Então, eu não posso te falar, eu... E, assim, olha, toma cuidado com o que você procura sobre isso, que a maioria das pessoas, como é uma coisa que muita gente procura, né? Tem muita gente que fala sobre isso sem nunca ter conseguido, né? Dá para ver muitas vezes pela cara da pessoa, e você fala, pô, não, essa pessoa não ganhou, cara, porque senão, né, não estaria nessa forma aqui. Então, toma cuidado com o conteúdo que você consome relacionado a isso, mas o que eu posso dizer é... Tenha sentimento de prosperidade. E, mais do que isso, não dependa só disso. Eu fui criado, a forma que eu fui criado, eu sempre acreditei, eu sempre pensei que a loteria era algo ruim, que era algo errado. Hoje eu não penso isso, sinceramente. Para mim, o problema é quando você usa isso como uma muleta. Você fala assim, ó, nossa, a única forma de prosperar é na loteria. Se você pensar assim, ó, é péssimo, péssimo. Existem N outras maneiras, N. Mas como que eu sei essas maneiras? Criando uma mente próspera. Criando uma mente próspera, o dinheiro vem de uma forma onde você nem imagina. Pode ser que seja de loteria ou de qualquer outra forma.